Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito do desmame do Dominique. Por que eu desmamei? Quando eu fiz o desmame dele? E de que forma? Se esse é um tema que você curte ver por aqui, já me deixa aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo e a divulgar o canal. Caso seja novo ou nova, tá chegando assim de paraquedas por aqui, já se inscreve pra receber todas as atualizações. Ativa também o sininho pra receber de fato as notificações quando eu liberar um vídeo novo. E vamos para o que de fato interessa. Com que idade eu desmamei o Dominique, nosso donzinho lindo, maravilhoso? Com 11 meses e meio. E por que eu fiz isso? Por conta dessa nova gestação, não apenas por ser uma nova gestação, mas por causa do fator de risco que foi detectado logo no primeiro ultrassom. Foi detectado que eu estaria com o colo do útero curto e eu manter a amamentação prejudicaria essa nova gestação, podendo assim eu ter um parto prematuro. Eu falei um pouco mais sobre o colo curto ou a insuficiência ístimo cervical em um vídeo que eu lancei há poucos dias. Vou deixar linkado aqui no box de informações. Caso você não viu e tenha curiosidade sobre o assunto, você pode conferir tudinho. Tem vários detalhes do que está acontecendo. No caso, o desmame do dono foi nem uma sugestão e muito menos uma vontade minha. Foi meio que uma intimação. Eu fui orientada tanto pela minha obstetra quanto pela pediatra dele a cortar o leite totalmente e na hora, assim que elas souberam do possível diagnóstico. A pediatra me indicou, então, como eu deveria fazer o desmame, que seria de forma imediata, sem mais nenhuma vez dar o mamar depois daquela consulta. Ou seja, a última mamada do dono seria a que ele tinha feito antes de entrar na sala, no consultório. E a partir daí eu teria que entrar com a fórmula. Que no caso, a indicada foi essa aqui, foi a Aptanutri Premium 3, porque vai de 1 a 3 anos. E como ele já ia completar 1 ano, daí uns 15 dias mais ou menos, já entrou com essa Aptanutri 3. É uma fórmula bem completa, ela ajuda no ganho de peso. E uma das coisas que eu percebi que o dono estava sendo prejudicado, eu mantendo essa amamentação durante essa gravidez, é que ele estava não ganhando peso. Não estava perdendo, mas também não estava ganhando. Ele durante 2 meses manteve exatamente o mesmo peso. Ou seja, dos 9 aos 11 meses, ele ficou exatamente com o mesmo peso. Ele cresceu, mas não ganhou peso nenhum. E ao entrar com essa fórmula, ele recuperou em 1 mês, recuperou 1kg. Ele ganhou 1kg em 1 mês, exatamente assim, bateu certinho 1kg. Então, de uma certa forma, foi bom pra ele ter feito essa troca. Além do leite, eu comprei uma mamadeira pra iniciar esse processo de transição. Aí eu escolhi aquela mamadeira da Vente Antigases. Já peguei a maior também, porque eu já estava com um ano, não sabia exatamente quanto que ele ia mamar. Aí pra ficar comprando uma madeirinha pequena, pra depois logo trocar, eu não via muita lógica nisso. Então eu já escolhi aquela que vai pra 360ml, se eu não me engano. Mas ele não bebe isso tudo, não. A primeira vez que ele foi tomar a mamadeira, foi um negócio um pouco complicado pra mim. Porque eu mesma não consegui dar. Não consegui ir lá. Eu preparei a mamadeira, né? Preparei tudo certinho. Fui lá, fervi água, depois deixei morninha. Aí pra cada 30ml a gente usa uma colherinha, né? Uma medida da fórmula. Preparei e deixei tudo certinho. Mas na hora de dar ele, eu pensei, não vou conseguir. Né? Porque eu tô amamentando. Ele mamava o tempo inteiro, dia e noite, dia e noite. Aí de uma hora pra outra eu não posso mais dar mamar e tem que entrar com uma fórmula. E eu dar a mamadeira primeiro. Eu falei, não vou conseguir. Aí meu marido foi lá e ele também não queria no começo. Aí veio com a mamadeira, jogou um pouquinho de leite assim na boca dele. Ele tava com fome, né? Abriu a boca e mamou praticamente tudo. Ele mamou acho que 150ml de uma vez. E assim que ele mamou, ele virou pro lado e apagou. Ele dormiu umas 3 horas seguidas assim. Falei, nossa, ele tava morrendo de fome. Ele tava com muita fome e com uma certa fraqueza, não sei, né? Fraqueza eu acho que não tava não, mas tava com bastante fome. Enquanto ele tava mamando eu tava agoniada, eu não consegui nem ver. Eu saí, vim pro quarto, deixei eles lá na sala pra ficar tranquilo pra ele conseguir mamar lá. E eu daqui, meu Deus, ajuda aquele irmão, que é pro bem dele, né? Então graças a Deus ele aceitou até bem. Só que também queria. Quando chegava perto de mim que ele sentia cheiro, ele queria mamar. E eu não podia. E eu tinha muito leite. Uma questão na minha cabeça era sempre manter ele alimentado. Ou com mamadeira ou com comida. Porque além da mamadeira, ele toma o café da manhã, faz o lanche com uma frutinha. Almoça, ele toma mamadeira, ele faz o lanche de novo com frutinhas. E janta. Então ele já come bem, come de tudo praticamente. E a mamadeira entrou no lugar do mamar mesmo. Mas de vez em quando, até hoje, chega perto de mim e me agarra assim e faz... Tipo assim, cadê o meu leitinho? Nesse período que aconteceu comigo, por ser esse corte drástico, eu nunca mais voltei da mamar no peito a ele, não foi bem assim. Como eu falei, eu tinha bastante leite. E o que que acontece? O leite não some só de você falar que não vou dar mais mamar, então acabou o leite. Não é bem assim que funciona. O corpo tá produzindo intensamente. Pra criança poder mamar conforme a demanda. Como ele já tava alimentado, ele não vinha tanto procurar, mas o corpo tava produzindo. Depois de três dias sem eu dar mamar, hora nenhuma, nem de dia, nem de noite, aconteceu nesse seio, no seio esquerdo, dele tá muito cheio, mas muito cheio, e eu começar a querer dar uma mastite. E eu lembrei exatamente como é que era a situação, porque eu tive no começo da amamentação dele. Inclusive eu tive que fazer tratamento com antibiótico, com anti-inflamatório durante uma semana pra aliviar. Ficou feio pra ele. Não chegou no extremo, mas ficou bastante intenso. Então do lado do seio já tava avermelhado, já tava querendo inflamar, já não tava conseguindo fechar o braço de tanto leite que tinha. Aí que eu fiz, coloquei ele pra mamar. E de uma vez ele esvaziou, praticamente. Mas aí veio na minha cabeça, eu não posso dar o mamar. Beleza. Aí fiquei mais três dias. E a médica dele também é pediatra, falou, não posso dar nada pra secar por conta do outro bebê, pra não prejudicar. Porque se eu der, vai prejudicar o outro neném. Falei, beleza. E ela disse, quanto menos eu der, menos o corpo vai produzir. Então depois dessa primeira vez que ele esvaziou um, eu fiquei mais três dias sem dar mamar. E aí começou a dar ruim no outro. Foi muito cheio e começou aquela mesma questão. Aí eu trouxe pra esse. No caso, esse tinha ficado seis dias sem mamar. Conseguiu ficar. Mas depois já não tinha mais condição. Aí ele mamou de novo. E sugou, esvaziou tudo. Beleza. Depois ficou mais três dias. E esse aqui voltou a querer dar um problema, mas não tava assim tão sério ainda. Não deixei chegar a encher tanto. Já não encheu tanto mais. Aí ele mamou mais uma vez nesse, esgotou. E eu pensei, vou parar, né? Vamos parar porque o corpo vai parar de produzir. E foi o que aconteceu. Eu não oferecia. Mantinha ele alimentado pra evitar dele procurar. E toda vez que eu percebia que ele vinha e queria alguma coisa, eu brincava. Eu entertia ele de alguma forma. Pra ele poder esquecer ele. Estando alimentado, então ficava mais fácil ele entender isso. Dessa forma o leite realmente parou. O corpo parou de produzir. E hoje eu já não tenho mais leite nenhum. Então foram três mamadas apenas depois de ter entrado com a mamadeira. Hoje ele toma em média mamadeira cinco vezes por dia. Uns 240ml. Ele começou com 150ml e foi aumentando. Porque a gente sempre tem que fazer uma quantidade que ele mame e sobra um pouquinho na mamadeira. Uns 15, 30ml mais ou menos. Pra ele realmente estar satisfeito. Então hoje ele tá tomando em média 240ml de quatro a cinco vezes por dia. Como está agora? Ele está bem adaptado. Como eu falei um pouquinho antes, ele ainda de vez em quando me agarra assim. E dá uma reclamada. E se por um acaso ele me pega trocando de camisa. Chega, brilha os olhinhos assim. E ele ri. Vem pro meu lado. Mas eu vou e me visto rapidinho. Não pode não. Segura a onda aí. Não pode não. Até porque realmente acabou nessa fase. E acabou o leite também. A questão é. Eu faria novamente o desmame dessa forma? Foi bem bruto. Eu por minha opção não faria de jeito nenhum. Meu primeiro filho mamou tanto que ele quis. Quando ele não quis mais, ele chegou pra mim e conversou comigo. Pra você ver que durou. Conversou comigo e falou que queria parar de mamar. Se eu ia ficar chateada. Alguma coisa assim. Foi uma conversa mesmo. Um diálogo. E chegamos à conclusão que não. Tá tudo bem. Você não quer mais. Tá ótimo. Tá no seu tempo. Então com dor. Eu pretendia fazer a mesma coisa. Mas por conta do risco da gravidez. De ele não estar ganhando peso e tudo mais. Foi decidido fazer dessa forma. Mas foi bem doído. Funcionou? Funcionou. Mas eu farei de novo. Por opção de jeito nenhum. Foi mais por necessidade mesmo. E é isso. Seguimos todos bem. A gravidez tá indo muito bem. O dom também tá bem. Já deve tá beirando 10kg. Se é que não passou. Porque tá troncodinho. Então graças a Deus mesmo. Com as dificuldades. Deu tudo certo. E o vídeo de hoje é esse. Espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou compartilhe com seus amigos. Tem dúvidas? Mais alguma dúvida que eu deixei por falar? Se tem curiosidade. Me conta aqui nos comentários. Se eu puder ajudar de alguma forma. Tô aqui pra isso mesmo. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!